Ela quer dar um estrago na planta No meu carro eu fumo e faço scurros Na minha cidade eu que sou plug Pulei no seu bloco com a minha cana Fuck Jason, bitch, eu sou mais Tiro o solo deles tipo Fred E a sua bitch sabe que eu sou plug Ei, vi que ela pousou em mais swag Fuck Jason, bitch, eu sou mais o Fred Tiro o solo deles tipo Fred E a sua bitch sabe que eu sou plug Ei, vi que ela pousou em mais swag Fuck Jason, bitch, eu sou mais o Fred Pulei no meu 38, mexe com a minha gangue um saco Niga plug está de fato, ela vive me pedindo curt Fiz essa aqui no meu quarto, droga na minha calça Guapo, ela quer dar um estrago na planta No meu carro eu fumo e faço scurros Na minha cidade eu que sou plug Pulei no seu bloco com a minha gangue Fuck Jason, bitch, eu sou mais o Fred Tiro o solo deles tipo Fred Ei, sua bitch sabe que eu sou plug Ei, vi que ela pousou em mais swag Fuck Jason, bitch, eu sou mais o Fred Tiro o solo deles tipo Fred Ei, sua bitch sabe que eu sou plug Vi que ela pousou em mais swag Fuck Jason, bitch, eu sou mais o Fred Tem skunk, bico verde e blunt da Kim Vocês falam pra caralho, olha só, só quero o jean A cor chefe embalando, isso é comum Meu meu mano assinou o 12, o outro 171 Mais um bloco eu peguei na zona norte Confortável, tô de Nike Os cria que deixo forte Tô empilhando uma lote Tô empilhando uma lote Ei, ei, pinte com os real Pra nós ganhar em Dora Tô tirando a nossa gangue com a minha Chapa, chapa, chapa Porque diz um bitch Eu causo seu pesadelo Liga o hype e o PCN pra gente fazer o dinheiro Eu não ligo o pênis falando o meu nome Até eu teria inveja se eu não usasse essa vana Tira a sua vida aqui antes que ela se apaixone Mas você não é o real plug Miga, você é um clone, ei Eu fiz um tiro, o solo deles tipo Fred E a sua bitch sabe que eu sou plug Ei, vi que ela pousou em mais swag Fuck Jason, bitch, eu sou mais o Fred E a sua bitch